Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CSBONET liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas depostarem. São 100 vezes, você pode depostar, mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde, cara. Não tem como sair no prejuízo, é 100%. Meu Deus, que moleque cagado, eu não tava gravando. Eu gravei o final, eu gravei o final só. Mano, pessoal, esse moleque é uma desgraça, mano, esse moleque é uma desgraça. Pessoal, bem-vindos ao vídeo. Tô aqui na calca com esses caras, o maluco falou do nada pra gente fazer um upgrade de 200 dólares. E a gente conseguiu uma faca de 1.800 dólares. Mano, esse maluco é... Ô, Xaropim, você fez pacto com quem, cara? Era só pra se pegar na cara do todo. Você fez pacto com quem, cara? Eu vou ficar multado esse vídeo. Foi com o dono do coisa aí. Não, multa não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Deixa eu ver aqui. O pior é que tal do que qualquer calca que você der agora. Vai dar 1, hein. Abre 100 do BRD, Game, aí a gente dá 5, né? 100? É, 100 dólares. Achei que você falou 100, caixa, eu falei, ué. Ué. A do BRD, eu já droguei aquela vez a Medusa, pô. Já deu bom essa caixa uma vez já. Vai, vem a série que fale certo, gente. Não vai nada. Deu bom, hein. Tinha. Nossa. Tá, cal é M9. Oi, é... 10 IGO. IGO, 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 IGO. Vamos ver. E... Não foi dessa vez, M9. Vamos não, eu tenho 3 artigos, pê. É, tem um ponto. Vai, mãe, qual cal? 3 Corvette. 6? Não dá. 3. Tá. Dragon Lodge, humildezinho, 8 mil dólares. A Medusa. Hum... Qual, Serapim? Qual cal? Eu tenho cheiro, cheiro de Alp, cheiro de Alp. Algum Alp vai vir. Será que? É 10 tiros, pode dar aí. É, vai vir mesmo, alguma Alp vai vir. Alguma Alp vai vir, isso eu tenho... Acertei, acertei, acertei. Acertei, miserável. Acertei, enchei. Ih, veio 10 Alps, pô. Deu 10. 10 Alps, acertei. Vai, Tordão. Receba. Não vale 1, as 10 que... Tordão. Ih, morreu. 1 mil. Morreu. Vou dar cal. 10 Felipira. Não. Deu 10. Ai, meu Deus. Ai, deu bom. Deu bom, pô. Falta 14. Ah. Peraí, vai dar... Mano, isso foi o sinal, tá? Foi que você não deveria ir nela. O sinal foi grande. Vai vir essa luva. Vai vir essa M4. Rapaz, eu vou no site fazer isso, você escuta o sinal. Ó, essa luva, essa M4 e essa desert. O sinal. Você gastou quanto? 260 alguma coisa. O sinal. O sinal. O que dá foi fofo? Mano, tá bom, pessoal. Cara, a gente não tem como a gente sair de prejuízo, cara. A gente tava com... Com jeito, o cara pegou a faca. A faca é de 10 mil dólares. Vamos ver aqui. 105, 420. Vamos escar, então, cara. É 90. Perdemos. É lua. Cuidado, vamos ficar na faca, sem querer. C96, 387. Cara, vamos escar na win. Essas duas skins aqui. Bora, Charity. Bora. Vai. Escolhe. Qual? Qual desse daí? Bota na K, bota na K. Nunca dropou uma K? Como não? Não sei disso, sai. Ah, essa K nova, eu nunca dropei. Essa K nova aqui, realmente, eu nunca tentei ela. Aí, tá essa daí, né? Vai vir duas dela agora. Ué, não é uma empresa que a outra. Não é, mas é uma chance ou é a mesma chance? Não, a chance é triplicada aqui. É 3 vezes mais chance que a Alpi. Porém, continua sendo muito difícil. Oh! Vê eu. Olha, ele veio. Pronto. Pronto. Não é senão, pandéia da esquerda. Não, eu tô vendendo as outras, louco. 190 dólares, gastou quanto? 42. 42. Bora de novo? Acho que uma rápida, uma rápida vai vindo, vem. Bora, bora na próxima rápida. Ficou, já era. Aí vem duas. Nossa. Só a K, hein, Chepinho. Agora foi pra estrada, agora é rápido. É, agora a gente chegue a K. Aí, ó. Eita. Aí, Chepinho. Tacou mesmo. Aqui nas ganhas, deixa aí, tacou. Não, mas ainda deu profit, a gente não tinha 110, ganhou em 190. Não, é profit, não tinha esse daí, Fih. Foi só pra gastar esse saldo. E só a faca que o aleijado pegou. É, tem um ponto. Chepinho. É. Deixa eu ver se você vai dar a calça suprema, calma aí. Eu quero a calça suprema. Diga-me. Chepinho, eu quero 2 dólares pra 100 dólares. Pra 100 dólares? Deixa comigo. Eu quero a calça suprema, vai. Um skin feia, né? Agora tem que ser feio que a bonita já vem, né? Essa terceira aí. Negócio feita, peste. Não, a de cima. Isso aqui? É. Isso. Ô, Mike, que que eu falei que ele só escolhe a terceira? Olha o que ele falou que é feio. Aí, a terceira... Não, então a sexta ali, a sexta, a sexta feia. Não, mano, o Moog é a terceira, você percebeu, Mike? É sempre a terceira, cara. Não, eu tô falando de mira, cara. Como isso daqui é feio, cara? Não, a sexta ali, então. A faquinha sexta ali, ó. Não, já foi, filho. Cal é cal. Ah, nem fudendo. Ah, tá. Mais um pouquinho. Se fosse... Se fosse um pouquinho, mano. Cara, tamo saindo com 2 mil dólares aqui, mano. Mano, é isso. Profitão. Não, mano. Não vou sair com essa cara aqui, não. Pera aí, velho. Vai, vai. Dá cal aí, Mike. Estouro. Que maria. Estouro? Deixa eu ver. Desce um pouquinho. Cinco luvas. Cinco luvas, cara. Tem 180 dólares. Aí você tá funcionando. Abre. Abre 10 bitcoins. Chama. Vai embora. 10 bitcoins. Ixi, mano. Rico. F de faca? Será? F de falido. F de falido. Fudeu. Ah, não. É. Perdeu um pouco. Caralho, você tinha abrido. Não foi 10 bitcoins? Tá bom barato agora. 10 bitcoins. 10 bitcoins. Claro, ela até era de preço. Acharapim, preço de já bitcoin. Caralho, o maluco grava todo dia que a gente não sabe que a bitcoin muda de preço. Aí, fudeu. Não, mas de uma... Ah, e aí, ganhado, né? Aí, o preço inteiro que é real. Tem que ver se no meio da abertura, você fica pra abrir um preço e ela muda pra outro, velho. Aí, já me fudiu uma vez nessa. Aí, a 2 ia ser grande. Fiquei pra abrir a 2 dólar e ela tava 100, tá ligado? Cara. Nossa senhora. Alinhou as facas ali, pô. É, não quer vir não, mano. Só no quinzinho. Falta de tentativa não foi. Pessoal, essa caixa aqui, ela é muito aleatória, mano. Essa caixa aqui tem vez que se abre um negócio de nada nela, ela dá um profit absurdo. Tem vez que se abre um negócio de tudo e ela não dá nada, velho. Aí, vamos tentar até a última chance aqui. Olha. Olha lá, até a última. Enquanto tiver um suspiro... Tem a doceria. O quê? Ó, xaropim, se liga, aprenda. Ah. 1,90. Você vem aqui, ó. 1,90. Olho fechado, abre uma dessa. Aham. Abre o olho e vejo o que você quer. É esse é o final do vídeo, pessoal. Esse foi o vídeo. Cara, estamos saindo no profit aqui. Vocês viram esse moleque endemoniado, cara. O cara dá umas calonadas a ver e acontece, mano. É isso, velho. Esse foi o vídeo. O código sem amigo é ativo. Código pongo também. Informe lá na descrição. É nóis. Valeu, dá um tchau aí, pessoal. Falou. Valeu.